Sabe, servir a Deus, se vocês quiserem sentar aqui na frente, já tá no chão, fiquem à vontade. Sabe, servir a Deus requer esforço, servir a Deus ser crente, requer compromisso. Sabe, servir a Deus é para os corajosos, servir a Deus é para aqueles que gostam de desafio. Vai ter vezes que pessoas vão olhar para você, vão te desprezar por aquilo que você acredita. Vai ter vezes que as pessoas vão olhar para você e vão ir, como elas já fizeram comigo. Mesmo que os tempos tenham mudado, ainda existe muito preconceito quanto a servir a Jesus. As pessoas pensam, essa história de Deus não existe. E acredita em Deus, não é idiota. Vai ver que vai existir um Deus que deu a vida do seu filho para morrer na cruz. E essa história de Jesus não existe. E o egocentrismo Entrou na mente e nos corações dos jovens e das pessoas em geral nesse tempo. Mas o Senhor, Ele quer avivar a sua juventude e a sua igreja para mudar isso. É por isso que Ele precisa de pessoas corajosas. É por isso que Ele precisa de pessoas que estejam dispostas a pagar o preço. Você que não é cristão. Você que não é cristão, eu te desafio nessa noite a viver uma vida com Deus. Vai ser difícil. Vai. 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 experimentar o que é viver com Jesus dê uma oportunidade pra você mesmo experimente o que é viver o amor de Deus viver com Deus é ter a certeza de que você nunca vai estar sozinho, viver com Deus é ter esperança, viver com Deus é ter alegria de verdade mesmo quando tudo vai de mal a pior você sabe que existe uma esperança que existe algo que ele preparou pra você a palavra de Deus diz que aqui no mundo nós teremos aflições mas que era pra nós ter bom ânimo porque ele venceu e se ele venceu nós também venceremos porque em Cristo nós podemos todas as coisas e você que já é cristão eu te desafio a ter mais compromisso com a obra de Deus eu te desafio a buscar a presença de Deus com mais intensidade eu te desafio a buscar o avivamento a buscar o renovo de Deus a se animar cada dia mais sabe por que? em Mateus eu sou muito ruim pra decorar capítulo e versículo mas sei que tá lá em Mateus o esboço ficou lá então eu não sei mas eu sei que é em Mateus que Jesus diz e de por todo mundo pregai o evangelho a toda a criatura Jesus não falou pros apóstolos ah se vocês quiserem vocês vão e falam da minha palavra prega sobre o meu reino prega sobre o meu amor não Jesus disse id ele deu uma ordem e nós como servos do Senhor o que nós estamos fazendo com essa ordem? ele falou que é pra nós ir e muitas vezes nós ficamos parados esperando as coisas acontecerem muitas vezes nós ficamos olhando nossos líderes nossos pastores somente eles trabalhando e a gente só glorificando a Deus pelas conquistas mas o chamado de Deus não é apenas pro seu pastor não é apenas pro seu líder é pra você Deus disse pra você ir e fazer discípulos Deus disse pra você e é preciso o avivamento é preciso despertar da igreja pra esse tempo você acredite ou não Jesus está voltando mas os cristãos dizem há mais de dois mil anos que Jesus está voltando Jesus nunca voltou você sabe quando você vai morrer? eu não sei eu não sei se eu vou morrer daqui a trinta, cinquenta anos ou se eu vou morrer amanhã Jesus volta todos os dias pras pessoas e as pessoas vivem em função de tantas de tantas coisas trabalho, fama, dinheiro, poder e isso e aquilo e se esquecem que a vida é curta que isso aqui passa e que nós estamos aqui não porque as coisas surgiram do nada nós estamos aqui porque Deus nos criou e ele estabeleceu um propósito pra cada um de nós você que não é cristão ele te chama pra ser um guerreiro pra ser uma guerreira dele pra viver pra viver com ele você que já é cristão Deus te chama pra ganhar o mundo como é que eu vou ganhar o mundo? o mundo é tão grande eu nem conheço tantas pessoas assim eu preciso ser muito famoso pra querer ganhar o mundo você pode ganhar o mundo de uma pessoa você pode ganhar o mundo de uma família você pode ganhar o mundo dos seus amigos que estão perdidos que não tem mais perspectiva de vida que não tem mais esperança que estão jogados no mundo das drogas no mundo da prostituição no mundo de ilusão que estão clamando por socorro e o que nós estamos fazendo? nós estamos dormindo por isso é tempo igreja avivamento igreja desperta igreja aviva jovens vamos partiu vambora esse é o tempo essa é a hora para apagar a chanerema eu já vou adiantando pra você que não é cristão que eu tô falando aqui que é pros cristãos e fazer discípulos você também você vai vir pra Jesus e vai trazer muitos com você aonde há avivamento há almas ganhas aonde há avivamento há o reino de Deus estabelecido o reino de Deus é amor é esperança é paz é justiça muitas vezes por diversos motivos nós perdemos o ânimo nós perdemos a vontade de chegar diante da presença de Deus e conversar com Ele muitas vezes nós nem lembramos como é sentir a presença de Deus de repente você está passando assim de repente você está pensando consigo como é que eu vou ganhar o mundo como é que é que eu vou pedir avivamento pra Deus sendo que eu não tenho nem vontade de cantar não tenho nem vontade de adorar eu não tenho mais vontade de nada o amor se esfriou no meu coração eu não sinto mais nada pra mim nem diferente estar na casa de Deus e não estar eu recebo muitas mensagens em Facebook em comentários lá no Youtube de jovens me perguntando como é que eu faço pra voltar a sentir a presença de Deus eu estou desanimado eu não tenho mais vontade de buscar Deus eu não tenho mais vontade de falar com Ele de orar de ler a Bíblia de querer conhecer Ele eu não tenho mais vontade a palavra de Deus diz que por causa do pecado nos últimos tempos o amor se esfriaria me diz o que foi que aconteceu pra que você se esfriasse esfriasse o amor a chama a vontade de Deus no seu coração o que foi que você fez que foi te afastando de Deus pense nisso reflita sobre isso peça que Deus traga a sua memória o que foi qual foi o ponto de partida pra você se distanciar de Deus o que é que você está fazendo antes você orava você buscava Deus e agora o que que você substituiu em vez de você orar você está fazendo o que é a internet é o facebook o que que é o primeiro passo é nós identificarmos o que é que está nos afastando de Deus o que é que está esfriando o nosso coração e o segundo passo é isso que nós cantamos é se arrepender terceiro passo depois do arrependimento ter atitude e lutar contra aquilo que te afasta de Deus quando você lutar contra isso você vai vencer porque você vai estar com Deus e o nosso Deus é poderoso e o nosso Deus venceu o mundo venceu tudo por nós e depois o que você faz você volta volta a orar volta a buscar e tenha intimidade com o Senhor Deus não basta nós conhecermos Deus apenas de ouvir falar não basta apenas conviver com pessoas que são cristãs não basta apenas vir a reuniões ouvir o pastor falar você tem que ter o seu momento com Deus a sua intimidade eu não conheço uma pessoa por completo por exemplo os seus desejos aquilo que realmente ela é se eu não tenho uma relação de intimidade com ela até porque ninguém abre a sua vida ninguém abre a sua intimidade para aquela pessoa aqui você não tem um relacionamento você não tem uma confiança e as vezes você jovem ver Deus usar tantas pessoas de repente você está olhando para mim agora e dizer ah como eu queria que Deus me usasse mas você precisa buscar isso Deus não escolheu só a mim Deus escolheu a você então reflita sobre o que que te afastou de Deus se arrependa tenha atitude lute lute contra isso e busque um relacionamento com o seu Deus busque uma intimidade com o seu Deus você pode se colocar de pé nessa noite eu gostaria eu gostaria de perguntar se alguém aqui depois de ouvir todo esse desafio que eu lancei depois de ouvir tudo o que eu falei sobre Jesus sobre como é ter uma vida com Deus se aqui nessa noite tem algum corajoso que queira viver com Jesus que queira vir para os caminhos de Deus ou que queira retornar para os caminhos de Deus se você quer isso você pode vir aqui à frente ou você pode levantar as suas mãos você precisa tomar uma atitude na sua vida e essa é a hora esse é o momento que Deus te chama aleluia Deus gosta de pessoas corajosas os destermidos aqueles que não tem vergonha aqueles que estão dispostos a encarar o que vier é esse que o Senhor chama que nessa noite você possa aceitá-lo temos alguém que quer aceitar Jesus ou que queira voltar para os caminhos do Senhor levante sua mão amém temos aqui amém glória a Deus Deus vai honrar a vida de vocês por essa decisão Deus vai honrar a vida de vocês temos mais alguém amém vamos fechar os nossos olhos eu vou agora orar por essas pessoas que aceitaram